Estelo de beijas, no paino sem fim, já morto que eu seja, já morto que eu seja, lembra-te de mim. Castelo de beijas, subindo lá vai, tu fazes inveja, tu fazes inveja, as águias reais. Castelo de beijas, lembra-te de mim. Saudade que a deixa, saudade que a deixa, no paino sem fim. Estelo de beijas, de nuvens tocado, a luz que te beija, a luz que te beija, é sol do passado. Castelo de beijas, subindo lá vai, tu fazes inveja, tu fazes inveja, as águias reais. Castelo de beijas, lembra-te de mim. Saudade que a deixa, saudade que a deixa, no paino sem fim. Castelo de beijas, subindo lá vai, tu fazes inveja, tu fazes inveja, tu fazes inveja, tu fazes inveja. Castelo de beijas, subindo lá vai, tu fazes inveja, tu fazes inveja.